O carro tá com luz de ação acesa, quando o carro tá andando fica uma luzinha vermelha piscando também de freio. Os dois pneus de anteiro do carro, aí zerou os dois lados, scanner nele, e ele acusou sonda lâmbida. Já comprei uma sonda nova. Pintinha de óleo preenchida, etiqueta colada, carro pronto pra ser entregue pro cliente. Salve, salve rapaziada. O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente, vamos fazer a revisão no HR-V. O carro tá com luz de ação acesa, a luz do freio tá piscando provavelmente, ou é pastilho ou é fluido de freio. Assistente de direção, enfim, tá com alguns alertas aqui no painel. E vamos tá resolvendo isso, mostrando o passo a passo. Vai trocar pneu, trocar óleo, filtro de óleo, mostrar todo o passo a passo do serviço sendo feito. São aquelas luzes ali que tão acesas e quando o carro tá andando fica uma luzinha vermelha piscando também de freio. Nós vamos resolver tudo isso hoje. Aqui é do canto, apesar de não tá dando pra ver direito no vídeo, é a luz da gestão. Em cima é a luz da assistente, a direção. E embaixo é a luz do freio. Elas são luzes de emergência, de atenção. São luzes amarelas. Então são luzes que não fazem o carro parar de andar, mas são luzes que te indicam que tem que parar pra fazer a manutenção. Tá vendo? Luz vermelha são aquelas que você tem que parar. Ou seja, luz de óleo, como o carro tá desligado, a luz de óleo tá acesa. Luz de bateria, o carro tá desligado, ela tá acesa. E luz do cinto de segurança. São luzes de urgência. Tem que parar. Diferente das amarelas. Até por isso que tem essa diferença de tonalidade. Porque muita gente não sabe dessa diferença entre luz amarela e luz vermelha no painel dos carros. Mas basicamente é pra isso. Luz amarela, você consegue seguir viagem, sabendo que tem algum problema no carro. Luz vermelha, você não pode seguir viagem. Você tem que parar, porque senão você vai ter um dano muito grande no carro. A coisa que eu sempre, na hora de começar o serviço, eu venho aqui e dou uma olhada nos manuais dos carros. Tá vendo? Manutenção. Ele já vem dizendo tudo que precisa ser feito no carro com as suas periodicidades. Então você vem aqui, 30 mil quilômetros e vê tudo o que ele manda fazer. Isso pode ser pra um mecânico, pode ser pra um proprietário de um carro. Enfim, eu acho isso extremamente importante. Vou dar um exemplo aqui de uma importância que o pessoal muitas das vezes erra. Substitua o líquido de arrefecimento do motor. Tá vendo aqui essa marcação? É equivalente a 100 mil quilômetros ou 60 meses. Galera, isso é muito importante. Porque eu canso de ver carro, às vezes com um ano de uso, 10 mil quilômetros ou menos, que para num posto de gasolina ou para pra fazer uma revisão e já vão e trocam o fluido de arrefecimento. Às vezes botam um fluido de arrefecimento até inferior ao que vem original de fábrica. Vamos evitar de gastar dinheiro quando não precisa, né? Procura fazer o que tá aqui no manual. Tá no manual, tem que ser feito. Então assim, pega 30 mil quilômetros, que é o carro que tá, o carro que tá com 32 e vê tudo o que precisa ser feito. E aí você faz. Feito isso, você vai respeitando sempre o manual. Eu te garanto que você vai acabar gastando menos se você fizer somente o que tá no manual. Aí exemplo, tem coisas que você tem que olhar. Lâmpadas, calibração dos pneus, rodízio. Aqui até fala sobre rodízio. Paleta do limpador. Coisas que não vão estar falando aqui, mas é importante você olhar durante a revisão. Aproveitando pra trocar os dois pneus dianteiro do carro. É importante na hora de montar os pneus sempre ver o sentido de rodagem. Tá vendo? É escrito outside. Esse daqui não tem sentido de rodagem, mas tem sempre que ficar esse lado pra fora. Antes de balancear, ó, retirar todo o chumbo que já tem na roda. Tá? Tem gente que às vezes vai balancear e nem tira o chumbo. Aqui tá botando pneu novo, balanceamento todo novo, né? E lá vai a roda. Já montei o pneu novo. Já balanceou. Vamos ver se vai zerar. Aí, zerou os dois lados. Para, 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 para. Curte o vídeo aí, por favor. Vai ajudar pra caramba. Esse carro nós passamos o scanner nele e ele acusou sonda lambda. Já comprei uma sonda nova. Aqui é bem fácil, ó. Tem um conector. Só apertar aqui o conector solta. A chave pra trocar é essa aqui. Tem que ter esse corte pra ela poder passar pelo chicote. Tá vendo? Ela passa pelo chicote e não morde. E a gente consegue soltar ela. Aqui é a sonolâmida nova. É sempre bom. Tá com um pouquinho de graxa. Uma graxa grafitada aqui na rosca. É original. Só colocar no lugar. Muito importante desligar a bateria na hora de trocar esses sensores. As pastilhas de freio eu revisei. Todas elas estão boas. Tanto a dianteira como a traseira. Então não vai ser necessário trocar. Apenas vou trocar o fluido de freio. Porque o fluido de freio desse carro manda trocar a cada 3 mil quilômetros. E ele baixou um pouco o nível. Baixou até mesmo por conta do desgaste das pastilhas. Então vamos substituir o fluido de freio só pra garantir. Já troquei a sonda lambda e o fluido de freio. Vamos testar agora se todas as luzes já apagaram. Todas elas se acendem e vão se apagando aos poucos. Da assistente de direção e da injeção continuam acesas. Vamos ligar o carro e vamos ver. Todas se apagaram. Ficou apenas a luz do cinto de segurança que está aqui embaixo. Uma coisa que a gente precisa comentar. Esse carro de fábrica não vem com peito de aço. Não vem. E aí eles vão e vendem isso na concessionária. Provavelmente a montadora nem permite isso. E os caras vão lá e vendem na concessionária. É o que seria o peito de aço original. Apesar de ser de plástico ele é muito bom e protege bastante. Ele ainda tem essa lata aqui. Que é mais ou menos onde passa o escapamento. Então por isso que ele é de alumínio. Essa parte aqui é onde passa o calço do motor. Reparem que ele já tem uma proteção por baixo. E ele é meio que aerodinâmico também. Ajuda com a aerodinâmica do carro. Então assim, reparem o quanto é alto o câmbio e o quanto é alto o motor. Então mais uma vez não faz muito sentido você ter um peito de aço. Que vem aqui embaixo para arrastar. Enfim, esse carro já vem com os limitadores de altura. Que são essas coisas para fazer barulho. Vão pegar no chão antes de motor, antes de qualquer coisa. E vão avisar para o dono do carro que está entrando no lugar muito alto. Entendeu? Isso aqui tem essa função. Ele arrasta e faz barulho. Entendeu? É uma proteção realmente para o carro. Então olhem o quanto está lá em cima o motor. E olhem o quanto estão aqui essas peças. Tá vendo? Então mais uma vez não tem motivo galera para botar peito de aço em carro. Tá? O carro se ele fosse de fábrica com peito de aço. Você acha que viria com parafusos assim? Com coisas mal feitas, enferrujadas, soldadas na mão. Olha essa arruela. Detalhe. Tá vendo que isso aqui tá curvo? Isso aqui tava assim ó. Tava pra fora. Tava batendo na balança. São coisas que pra mim não fazem muito sentido. Entendeu? E uma latinha tão fina. Isso aqui não vai proteger nada. E o pior, botar isso por cima daquilo. O fruto de óleo dele fica aqui. E o bujão do óleo bem aqui. Relativamente fácil. Óleo trocado. É uma coisa importante. Esse cárter tava muito sujo de óleo. E é resíduo de óleo de troca de óleo. Não é vazamento. Pode ver que não tem vazamento. Então assim, importante galera. Trocou o óleo, limpa tudo. Agora olha a fixação do peito de aço, né? Que vem ali na concessionária. A lataria do carro tá toda arranhada. Tá enferrujando. Futuramente isso pode virar um podre. Tá vendo? A quantidade de ferrugem. Essa é a fixação que os caras fazem. Olha a fixação do original. Com o parafusinho. Tudo bonitinho. Tudo fechando. Perfeito. Tá vendo? Então galera, de verdade. Não tem porquê você querer adaptar um peito de aço. Seja na concessionária, em autocentro, é onde for. O carro não foi projetado pra isso. Não botem peito de aço. Não tem porquê. Não faz sentido algum. O carro foi projetado pra não ter esse peito de aço. Tá? Ah, mas se eu cair num buraco... Gente, se tiver que acontecer alguma coisa, não vai ser essa chapinha fina que vai proteger. Ar novo colocado. Tá no lugar. Óleo já colocado. Vamos puxar só pra ver o nível. De óleo tá ok. Etiquetinha de óleo preenchida. Muito importante colocar as informações corretas. Etiqueta colada. Carro pronto pra ser entregue pro cliente. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Finalizando aqui agora. Tendo lá devolver o carro pro cliente. Ficou show de bola. Todos os defeitos do carro foram resolvidos. Nenhuma luz ficou acesa. Galera, eu pedi pra vocês curtirem o vídeo. Essas curtidas são importantes porque mais pessoas vão receber esse vídeo pra poderem estar assistindo. O YouTube entende que com as curtidas as pessoas estão vendo, estão gostando. E automaticamente ele vai recomendar o vídeo pra mais pessoas. Valeu? Curte aí. Já terminou. Mas eu reparei uma coisa interessante aqui que voltou a funcionar. E acho que é importante comentar. Rapidinho. É o pé no acelerador. O carro vai mantendo uma luz indicativa ali. Então isso é pra auxiliar ao motorista a economizar combustível. Tchau. Tchau.